Opa! Tudo bem por aí? Eber aqui falando. E hoje eu trouxe uma coisa que é muito pedido aqui no canal, que é uma forma de você atualizar os seus aplicativos aí depois que eles já estão nos aparelhos dos seus clientes e usuários. A ideia aqui é que quando o usuário abre o app, a gente vai até o servidor, verifica qual é a última versão disponível e se essa versão que o servidor devolveu for maior do que a versão que o teu usuário está usando ali, a gente vai carregar uma tela e sugerir ali para o usuário fazer aí esse update. E aí se for Android, você já pode tanto jogar ele para o Google Play quanto jogar ele para baixar um APK que você disponibiliza dentro aí do seu site ou algo do tipo. Então não necessariamente você precisa que o teu app esteja no Google Play, no caso do Android. Então dá para fazer esse mesmo esquema de atualização que eu vou ensinar aqui não utilizando o Google Play, utilizando direto um APK que você disponibiliza ali para o seu usuário. E no caso da Apple, não tem muito o que fazer, né? Quando o usuário clicar para atualizar, a gente abre o navegador e joga o usuário para a página de atualização, né? Para a página do app lá dentro da Apple Store e lá ele simplesmente clica no botãozinho atualizar e faz aí essa atualização. Tranquilo? É super fácil, fica super bacana de fazer e facilita bastante aí tanto a tua vida, né? Para atualizar os seus clientes, quanto o usuário que consegue atualizar a aplicação dele com poucos cliques. E queria avisar também que dependendo de quando você estiver vendo esse vídeo, já não dá mais tempo, né? Mas nós estamos aí nos últimos dias para fazer as inscrições dessa turma aqui do Mobile 360, que é o treinamento que a gente cria o aplicativo de vendas completo do zero até a implantação do servidor na nuvem. Então vou deixar aqui embaixo todos os links para você acessar e tirar as dúvidas, ver todos os detalhes aí do treinamento. E como sempre, todos os códigos fontes que eu utilizar aqui vai estar aqui também na descrição para você poder baixar aí e utilizar aí nos seus projetos. Tranquilo? Então vamos lá para o Delphi. Eu vou abrir aqui o meu código do servidor. Então assim, eu tenho duas aplicações que eu criei aqui. A aplicaçãozinha server, eu estou utilizando os componentes do hash dataware para criar ali um servidorzinho que tem um método que simplesmente me responde ali através de um JSON qual é a versão atual lá do meu aplicativo. Então como que está esse server aqui? Deixa eu só contar para vocês aqui. Então na parte do servidor, eu tenho aqui no formulário principal só um service puller, que é um dos componentes lá do hash dataware. E quando eu abro aqui o meu servidor, quando o form é criado, eu simplesmente estou setando aqui a classe dos métodos para o meu módulo de dados e estou dando um active true aqui no meu server. E no meu módulo de dados aqui, o que eu tenho? Tenho um hash dw puller db, tenho um hash dw driver fd, tenho aqui o meu componentezinho de conexão, um fd connection, que é quem está se conectando com as tabelas aqui do meu banco de dados que eu tenho local aqui na minha máquina, e também tenho esse mesmo banco lá no meu servidor, na nuvem. Então ele simplesmente abre ali a conexão, se a gente for aqui no editor de conexões, tem aqui o nome da minha base, o usuário, a senha e o nome do meu servidor. E tenho aqui um dw events, que é quem responde pelos meus métodos lá no servidor. Então tem um método chamado hora, que devolve a hora do servidor, e tem um método chamado configuração, que devolve a versão atual da nossa aplicação. Então isso aqui poderia ter sido feito em qualquer outro back-end, em Node, em PHP, em .NET, em .snap, não importa, na verdade o que importa aqui é o seguinte, deixa eu rodar esse servidor para a gente ver o que ele tem que responder. Então ele está rodando aqui, vou abrir um novo navegador, e aqui vou colocar localhost 2.8080, vou tirar aqui o método, vou deixar só para ver se ele está respondendo. Então está aí, server status online, e eu vou colocar agora o meu método configuração. Então o que ele simplesmente me devolve aqui um JSON com essa cara aqui, versão, dois pontos, e a versão atual que está o meu app. Na prática aqui, o que ele está fazendo? Vamos dar uma olhada aqui nesse servidor. Então esse meu método configuração, o que ele está fazendo aqui? Eu crio aqui um JSONValue, crio uma query, aí instancio o meu JSON, instancio aqui minha query, e estou fazendo um select em uma tabela minha chamada configuração. Que se eu vou dar um select dentro dessa tabela minha, lá no meu servidor, então dentro dessa tabela configuração tem um campo chamado versão, que é onde você vai atualizar as informações de versão do seu app. Então sempre que você disponibilizar uma nova versão lá no seu app para os seus usuários, você vem aqui e dá um update nesse cara, e muda aqui para 1.2, 1.3, ou 2.0, 2.1, e assim sucessivamente. Então é dessa tabela aqui que o meu método aqui está vindo buscar. Então eu faço o select lá, se ele encontrou um dado lá, eu estou montando aqui o meu JSON na mão mesmo, passando o campo versão que ele achou. Então esse cara é quem me devolve aqui, esse JSON. Tranquilo? Então qual é a ideia? É o nosso aplicativo consumir aqui, via REST, esse endpoint aqui, de configuração, esse endpoint vai devolver esse JSON lá para o nosso aplicativo, o aplicativo vai ler aqui a versão que está, e vai verificar se tem que atualizar ou não. Então vamos para os fontes aqui do nosso cliente, do mobile, para ver o que foi feito aqui. Então de cara, para a gente conseguir consumir lá aquele endpoint, eu utilizei aqui três componentes, o Basic Authenticator, o REST Request, e o REST Client. Ah, mas como é que eu configuro esses caras aqui? Tem uma ferramenta aqui no Delphi, que é show de bola, porque ajuda bastante nesse sentido. Se você vier aqui em Tools, e pegar esse cara aqui, o REST Debugger, ele é um componente que ajuda a gente a criar essas conexões. Então via Get aqui mesmo, vamos colocar aqui a nossa URL, que é, se eu voltar aqui, é esse cara aqui, antes do nome do método, localhost 8082, vamos colocar aqui, o content type aqui, vou deixar form URL encoded mesmo, aqui em parâmetros, eu coloco aqui no resource, o nome do meu endpoint, que no caso aqui é configuração. Vamos lá, resource configuração, se eu deixar do jeito que está, e der um send request aqui, ele vai dar um erro, dizendo aqui, a gente precisa de autenticação. Então se eu for olhar aqui o body, tem aqui, erro 401 não autorizado. Então vamos lá, em authentication, isso porque o meu servidorzinho, REST Data Ware, eu coloquei lá uma autenticação básica para ele. Então vem em autenticação, basic, bota aqui o username, o padrão é test server, e a senha test server também. Vamos dar um send request, e agora no body, ele já conseguiu devolver para a gente aqui o JSON. Tranquilo? Então sempre que você deu o send request, e conseguiu capturar aqui os dados, de retorno, o que você faz? Olha só o macetinho, você vem aqui em copy components, ele vai dizer aqui que foi copiado para a área de trabalho, dá um ok, e aí você vem aqui no seu form, e dá aqui um ctrl V, e olha só o que ele faz, ele já cria para a gente aqui, todos os componentes que a gente vai utilizar, já com todas as propriedades, já tudo preenchido, de acordo com o que a gente preencheu lá no REST debugger. Está vendo? Então eu só tirei aqui o REST response, que a gente acaba não usando esse cara, ficaram aqui só esses três. Então deixa eu excluir esses últimos aqui. Então é dessa forma que eu consegui criar aqui esses caras. E aí quem vai ficar responsável por fazer o request lá no meu servidor, então é o REST request, esse cara aqui. Então o que eu montei aqui nesse meu form? Então eu tenho os três componentes aqui não visuais, vou até esconder eles aqui. E aí no form eu tenho um cara que eu chamei de Rect Update, ele é um retângulo, que sempre que eu precisar fazer alguma atualização, esse retângulo vai aparecer aqui na tela por cima de todos os componentes aqui do meu form. Mas você não precisaria usar um retângulo, você poderia usar um novo form, abrir um novo form e falar para o usuário que tem aí uma nova versão, alguma coisa assim. Então não precisa ser através de um retângulo. Eu fiz aqui para ficar mais fácil, então fica à vontade aí se você quiser usar um retângulo ou um outro form, enfim, dá na mesma. E aí dentro aqui desse meu retângulo, deixa eu exibir ele aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho dois layouts, um alinhado aqui como ao topo, que é esse cara aqui, e um alinhado aqui como cliente para ocupar todo o resto. Nesse aqui do topo eu tenho um layout aqui alinhado como center, só para ficar centralizado aqui, essas informações. E aí dentro dele eu tenho uma imagem aqui, que é essa imagem com a bola, uma outra imagem que é essa imagem de seta. Por que eu separei duas imagens? Você vai ver que a hora que a gente executar, essa imagem aqui está com uma animação. Ela vem deslizando daqui de cima e para aqui exatamente onde ela está aqui. Então é mais para dar um up visual aí na nossa aplicação. E duas labels contando aqui para o usuário que tem uma nova versão e tudo mais. No layout de baixo eu tenho um rect button, que é o retângulo, esse com o fundo azul. Dentro dele eu pus aqui um speed button com uma fonte branca, escrito aí, atualizar agora, que é quem vai ficar responsável por fazer a atualização. Então vamos dar uma olhada aqui nos fontes aqui agora. Então vamos fazer na ordem. Eu fiz aqui um evento onFormCreate. O que eu estou fazendo aqui? Então eu criei duas variáveis aqui, privadas no meu form, chamei de versão app, que vai conter a versão atual aqui do meu aplicativo local, e um versão server, que é uma variável que eu vou utilizar para popular ela quando eu for buscar a versão lá do meu servidor, onde ele vai me devolver a última versão disponível. Então eu estou setando a versão do meu app aqui como 1.0. Então a cada vez que você gerar uma nova versão desse app aqui, você vai mexendo aqui nessa variável. Vai aqui 1.1, 1.2, 2.0, 2.1, enfim. É aqui que você atualiza indicando a versão atual aqui do seu app. E estou zerando aqui a versão do server para 0.0. Pulo ali a minha label, que é essa label, deixa eu esconder esse painel aqui, esse retângulo, que é essa label que está aqui no nosso form principal. Então eu jogo ali para ela a versão, e a versão que está no nosso app. E estou setando aqui uma margem top para aquele nosso painel ali, a margem top dele bem grande, para ele ficar fora aqui da tela. Depois, em sequência aqui no onFormShow, quando o form aqui é exibido, o que eu faço? Eu declarei aqui uma variávelzinha de thread. Então eu estou criando aqui uma thread anônima, jogando para a minha variável t, para poder manipular ela depois. Estou dando aqui um slip de 2 segundos, só para dar um tempinho ali, só para a gente conseguir ver o form sendo exibido primeiro. E aqui dentro da minha thread, o que eu estou fazendo? Eu estou tentando consumir lá o meu endpoint, dando aqui um hash request execute. Então esse cara vai lá no meu servidor, e vai consumir lá o meu endpoint configuração. Se deu algum erro aqui, estou dando um raise exception aqui, eu vou associar o servidor, e passo qual foi o erro. Se não deu erro nenhum, ele vai continuar a execução aqui embaixo, eu vou criar aqui um JSON object, que é essa variável aqui, e vou pegar ali o JSON que o meu REST request me devolveu. Então eu pego aqui o JSON que ele me devolveu, e dentro aqui desse JSON, estou pegando um carinha lá chamado versão, e jogando para a variável versão server aqui. Então é nessa hora aqui que eu estou conseguindo pegar aqui, esse JSONzinho aqui, e estou pegando esse versão aqui, e jogando o 1.1 para dentro aqui da minha variável versão server. E aí, antes de eu iniciar aqui essa minha thread, eu estou setando qual é a procedure que vai ser executada assim, que a minha thread terminar aqui, que é a onFinishUpdate, a gente já vai ver ela, e estou dando um start aqui na minha thread. Então essa busca aqui pela nova versão, vai ser executada em background, o usuário nem vai perceber isso, e aí assim que ele conseguiu executar aqui, conseguiu chegar a uma conclusão, se tem ou não tem uma nova versão, ele vai executar a nossa onFinishUpdate. Vamos olhar esse cara aqui agora. OnFinishUpdate, o que eu fiz aqui? Então, se deu algum erro ali dentro da minha thread, eu já dou um show message aqui com o erro, e caio fora aqui dessa rotina. Se não, eu estou verificando, a versão do meu app local aqui, é menor do que a versão disponível lá no servidor? Se ela for menor, quer dizer que eu preciso atualizar o meu app local aqui. Então aí eu crio aqui as animações, que eu estou setando as propriedades visuais ali, dos meus componentes da tela, do retângulo, da imagem, da seta lá, que eu vou animar depois, das labels. E aí, estou de forma animada, usando aqui as animações, AnimatedFloat e AnimatedFloat de lei, estou exibindo na tela ali os meus objetos. Tanto o retângulo do update, como a imagem da seta, as duas labels, e o botão ali de atualização. Então é isso que a gente está fazendo aqui. Vamos voltar aqui para a tela, o RectUpdate, e dentro desse cara aqui, a gente vai mostrar para os vários, ele vai clicar aqui no atualizar agora. E aqui nesse botão, eu fiz um recurso visual bacana, que é o seguinte, como ele é um SpeedButton, e está dentro do meu RectBotão, dentro de um retângulo, eu coloquei só uma animaçãozinha aqui, no OnMouseDown dele, então assim que eu pressionar o botão, mas não soltar ele, eu estou mudando aqui, a opacidade do meu retângulo para 0.5, e assim que eu solto, o OnMouseUp aqui do botão, eu estou voltando a opacidade para 1. Então isso dá aquele efeito de clique, quando você clica, o fundo muda de cor e volta assim. Então é mais um recurso visual aí, só para ficar ainda mais rico, visualmente a nossa aplicação. E no evento OnClick do nosso botão aqui, é onde acontece toda a brincadeira. Então o que eu estou fazendo aqui? Eu adicionei no projeto, uma unit minha chamada OpenViewURL. Então você vem aqui, em Add Files to Project, adiciona aí a OpenViewURL no seu projeto, aqui no Uses, acrescenta ela aqui, no formulário que você vai utilizar, esse cara aí tem alguns métodos, que conseguem abrir uma determinada URL, no navegador padrão aí do seu aparelho. Então por exemplo, quando ele clica ali em atualizar, o que eu estou fazendo? Se eu estiver no ambiente Android, eu posso setar aqui a URL para abrir, posso setar direto aqui, em algum site meu, onde eu tenha ali uma APK já compilada, com a nova versão. então você gera a nova versão do seu app, copia lá para o seu site, e aí disponibiliza aqui a URL dele, ou ao invés disso aqui, você poderia colocar aqui a URL do seu aplicativo, lá na loja. Então coloca aqui a URL do app no Google Play aqui. Então se você não quiser fazer a atualização direto via APK, você pode colocar aqui simplesmente a URL do seu app lá dentro do Google Play, que quando o usuário clicar já vai levar, ele já vai abrir o Google Play, e ele só vai depois clicar em atualizar. Eu vou deixar para abrir uma página minha aqui, onde eu compilei um APK e deixei disponível lá dentro dessa página. Assim eu não preciso do Google Play para fazer as minhas atualizações. Se não, se não for Android, vai ser aqui o Windows ou o iOS, mas no caso como é mobile aqui, vai ser o iOS. Aí aqui no caso eu passo a URL desse meu app lá dentro da Apple Store. Então eu vou abrir o meu navegador padrão, e ele vai abrir ali a Apple Store diretamente na página do meu app, e o usuário só vai clicar em atualizar ali. Super tranquilo. E aí simplesmente depois dou um OpenURL, que é um método aqui que está dentro dessa minha unit, vou passar aqui para ela qual é a URL que eu quero abrir. Então super tranquilo, super simples, não tem segredo nenhum aqui. Vou compartilhar a tela aqui do meu aparelho Android, para a gente ver aí esse cara funcionando. Então aqui está a tela do meu aparelho. Então ele está aqui com a versão 1.0 do app instalado. Se a gente for olhar aqui o servidor, eu vou dar aqui um update. Lá na tabela configuração, vou setar aqui a minha versão para 1.0 também. Que vamos simular que eu não tenho atualização nenhuma aqui para fazer. Então vou dar aqui um update. Se eu fizer o select de novo aqui, minha versão, a última versão atual disponível é a 1.0. Então vamos lá no Android. Vamos abrir aqui o nosso app. Está abrindo ali. Então a versão dela é a 1.0. Está aqui embaixo. Então ela não vai conseguir. Então nessa hora ali em background, ela já tentou acessar o nosso servidor, já viu que a última versão que tem lá é a 1.0 também. Então não tem nada para fazer aqui. Então vamos voltar lá no nosso servidor. e vamos dar um update lá dizendo que agora a versão que tem disponível é a 1.1. Então vamos dar um update aqui na nossa tabela de configuração. Vamos fazer um select só para ver. Está aqui o 1.1. Vamos voltar aqui para a nossa aplicação. Então vamos matar ela. Abrir novamente. Então ela ainda está com a 1.0. Já identificou. E aí trouxe ali a atualização disponível. Então não sei se você percebeu, mas o painel de atualização, ele entra deslizando de baixo para cima. Essa seta, ela através de uma animação, ela aparece de cima para baixo. E os objetos aqui vão aparecer em sequência na tela. Vou abrir. Vou fechar e abrir de novo para a gente ver isso. Então repara na sequência das animações. Fica super bacana, né? E é um recurso super fácil de fazer, que dá um baita visual aí na sua aplicação. Então está ali a nova versão disponível. Clique no botão abaixo para receber a nova atualização para o seu aplicativo. Então eu vou clicar agora em atualizar agora. Então ele está abrindo aqui. O meu navegador, ali naquela URL que eu deixei, ele identificou ali um arquivo app.apk. Está perguntando aqui se eu quero baixar. Vou dar um baixar. Confirmando novamente aqui se eu quero baixar. Vou dar um baixar. Inicializando o download. E um arquivo baixado. Então eu vou clicar para abrir aqui o arquivo. Pergunta se eu quero instalar aí, né? Essa atualização, ó. Vou dar um instalar. E app instalado. Vamos dar um abrir aqui agora. E aí ali embaixo, ó. Ele já baixou o novo apk. Esse novo apk já é a versão 1.1. Então aqui ele já não consegue mais achar nenhuma atualização lá no nosso servidor. Então é dessa forma aí que a gente faz a atualização dos nossos apps. Tanto para quem usa o Google Play, quanto para quem atualiza ali através de apk. E aí, para tudo isso aqui funcionar, eu queria só trazer aqui alguns detalhes que são bem importantes. O primeiro deles é o seguinte. Deixa eu abrir a pasta dos fontes aqui. Então na pastinha dos fontes aqui, eu vou entrar na pasta do fonte mobile. E aqui no Android Manifest, ó. Deixa eu abrir ele. Eu tive que fazer aqui uma alteração, que é o seguinte. A partir do Android 8, se o seu servidor não tiver com o protocolo HTTPS, ele começa ali a dar uma mensagem de HTTP Clear Traffic. Então aqui em Application, ó. Dentro da Tag Application, você acrescenta esse carinha aqui, ó. Android Uses Clear Text Traffic. Coloca igual a True aqui, que aí ele deixa você consumir endereços que não estejam no formato HTTPS. Tranquilo? Então, primeira coisa, ajusta aí o seu Android Manifest para isso. Depois, uma outra coisa que é importante é... Deixa eu acessar o meu servidor aqui, só para mostrar aqui um detalhe para vocês. No meu caso aqui, eu utilizo o servidor web embaixo do IES, do Internet Information Service. E aí aqui tem um truquezinho que a gente precisa fazer para o teu servidor web conseguir entender esse tal de formato APK que a gente está tentando baixar aqui. Então, para isso, você vem aqui no teu servidor, ó. E vem aqui em MIME Types aqui, ó. E aqui dentro, a gente tem que adicionar a extensão .APK, que foi o que eu fiz aqui, ó. Então, deixa eu abrir aqui só para a gente ver como que ela ficou, ó. Deixa eu copiar esse cara aqui. Então, você vai fazer o seguinte. Botão direito aqui, adicionar, aqui em filenames.apk, e aqui embaixo você cola essa informação aqui, ó. Então, se você tiver um servidor web seu próprio que você configura, é isso aqui que você tem que fazer. Se você usa alguma hospedagem em local web, wall, alguma coisa desse tipo aí, você tem que pedi-la para o suporte para eles acrescentarem esse MIME Type aqui para você lá na sua página. Então, aí tira um print aqui dessa tela e manda lá para eles e fala, olha, eu quero que você coloque o .APK lá, exatamente como está esse print aqui, ó. Tranquilo? Se não, se você não fizer isso aqui, sempre que você for tentar baixar o APK, o teu servidor web vai dar lá um erro 404, dizendo que não foi possível encontrar esse recurso para ser baixado. Então, isso é bem importante aí para você fazer esse esqueminha da atualização. E por último aqui, mas não menos importante, é uma configuração no próprio aparelho Android, né? Que é o seguinte, eu estou usando a versão 9 aqui do Android, então vamos entrar aqui nas configurações do aparelho, ó. E aí, no caso do Android 9, você tem que vir aqui, por exemplo, em biometria e segurança, e depois aqui, ó, em instalar apps desconhecidos, ó. Você tem que dizer para o Android que você autoriza a instalação de aplicativos que não foram baixados lá do Google Play. Então, entra aqui, ó. E você diz aqui de quais fontes você permite essa instalação não oficial, aí, vamos chamar assim. Então, aqui no caso, eu permiti via Chrome, ó. Então, eu vim aqui e marquei aqui como permitir dessa fonte, ó. Aí, já aproveitei, ó, marquei aqui também o compartilhamento de link, ó. E também marquei aqui, ó, a partir dos meus arquivos, ó. Então, para que um aparelho Android consiga instalar aí um APK que não seja baixado lá do Google Play, você precisa habilitar aqui essas opções no aparelho aí do seu cliente, do seu usuário. Tranquilo? Os fontes estão aqui embaixo, então, para vocês baixarem. Dependendo de quando vocês estiverem vendo esse vídeo, as inscrições para o Mobile 360 ainda vão estar abertas, então aproveita. Faltam poucas horas para a gente encerrar aí as inscrições, então o link também está aqui embaixo. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa aqui o seu like, e a gente se vê no próximo vídeo. Forte abraço e vamos programar. Tchau, tchau! Tchau!